E aí, já colocou a mão no bolso pra comprar os presentes de Natal? Calma, ainda tá longe? Dá tempo? É, mas hoje, a partir de hoje, na verdade, o comércio já começou a funcionar em horário estendido, horário ampliado pra você que trabalha aí na correria do dia a dia e aproveita também durante o período da noite pra poder fazer suas compras. Vamos ver aqui os horários no JR20 Trans, essa é uma arte mais abrangente, que mostra todo o horário de funcionamento, é claro, do comércio, né, horário especial do comércio de Natal. Assim não dá pra gente entender de maneira muito clara, vamos tentar facilitar ao vivo aqui pro nosso amigo telespectador, colocando aí assim, já em clima de Natal, de 5 a 23 de dezembro das 9 às 22, portanto, a partir de hoje, exceto no dia 8. Quinta-feira agora, que o comércio funciona das 9 às 15 horas, em virtude do feriado também. Vamos seguindo, 7 horas e 15 minutos, pra você que nos acompanha, finais de semana, dias 10, 17 e 24, cai no sábado, das 9 às 18 horas. Dias 11 e 18, cai os domingos, e o atendimento vai ser feito das 10 da manhã às 4 da tarde. Tem mais, Samuel? Claro que tem. Vamos lá, pode encher a tela aí do JR23, nos dias 26 e 30 de dezembro, né, já passado aí o período de Natal, o pessoal já fica pensando no quê? No Réveillon, aí o comércio vai funcionar das 9 às 18 horas, e no dia 31 de dezembro, véspera da virada de ano, e já tá todo mundo naquela expectativa, vem 2023, vem 2023, o comércio vai funcionar das 9 da manhã às 3 horas.